Então, agora eu vou usar o ambu para fazer exercício, para manter o pulmão aberto. Então, a gente pega o ambu, esse aqui é o ambu dele, que é chamado ambu da marca Ambu, que é muito bom também, mas pode ser qualquer um, o Oxigel, o outro Protec. O importante é que na hora que a gente for utilizar, a gente procure fechar a saída de ar para poder empilhar o ar dentro do pulmão. Então, eu vou fazer com ele, a gente pode conectar uma saídinha do filtro para ficar mais fácil, para não ficar pesando muito na traqueostomia. Então, a gente vai e conecta, vem aqui e conecta na via aérea dele. Conecto, fecho e faço, ó, um, dois, três, quatro. Na hora que o ambu ficar duro, a gente para, ó. Aí, dá uma movimentadinha para poder soltar o tórax. Aí, de novo, ó, um, dois, três, quatro e solta, ó. Para manter o pulmão bem ventilado, ó. Duas, três, quatro e solta, ó. Esse aqui é a forma que a gente tem de fazer o exercício. A saturação não cai, o paciente fica bem, ó. Enquanto isso, eu solto toda a secreção. Pois vai, sobe aqui, desliga, desconecta e volta para o respirador. Desligou. ... DeSIou. Tchau.